É o DJ Fresh Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando ouviu o tamanho Pente de boca, pente de boca, pente de boca Pente de boca, pente de boca, pente de boca, pente de boca Pente de boca, pente de boca, pente de boca Dá uma guincha Caralho! Pente de boca, pente de boca Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando ouviu o tamanho Pente de boca, pente de boca, pente de boca Pente de boca, pente de boca, pente de boca Dá uma guincha Caralho! Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?